Nossa, a gente inventa cada coisa Minha moça não sou moça Que ele pique Que ele escutaria Tá ligado, fiado? Putaria Ela quer, ela quer putaria Ela quer, ela quer putaria Ela quer putaria Ela quer putaria Ela tá cheia de foguinho Cheia de foguinho Cheia de foguinho Cheia de foguinho Ela tá Ela não tá 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 zarradinha Se não conhece Já ouviu falar Esse é o RTLF Ela não sou porra Tá querendo Tá querendo Tá querendo Tá querendo Ela tá querendo Tá 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 Zarradinha Colocadinha Ela tá querendo Tá 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 Zarradinha Colocadinha No mapa Taquinha Mas eu não sei quem eu vou pegar Mas eu não sei quem eu vou querer Mas eu não sei quem eu vou pegar Mas eu não sei quem eu vou querer A Lorena A Mulasa A Morena Ou a Nuvinha Eu não sei quem eu vou pegar Eu não sei quem eu vou pegar Mas se eu pegar Eu vou mais acertar Vai me pegar Vou mais acertar Bonha de 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 Bonha Ela é um deboche, ela é um deboche, cinquenta por cento boas Se não conhece, já ouviu falar Esse é o RT Leste, lançando sua prova no centro Cinquenta por cento boas, cinquenta por cento boas Pode, pode gostar aqui comigo, mas tem que ser no sigilo Pode gostar aqui comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com gente Pode, 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 pode com gente Sei que tu, sei que tu tá querendo Nós dois na base fodendo Me botas, 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 só cá dentro, gostoso é nós fodendo E aí E aí